Quem é que não tem acesso a grupos nas redes sociais? Seja através de aplicativos ou sites. A internet faz parte do dia a dia das pessoas. O problema é que esta ferramenta tecnológica também está sendo utilizada para realizar crimes. Este jovem teve sua imagem divulgada em um grupo no WhatsApp, pedindo valores por uma moto roubada. Ele ficou sabendo da acusação de extorsão através de um amigo. Por isso, procurou a ajuda da polícia. Eu chamei minha mãe e fui na delegacia de Guaruz fazer o boletim de ocorrência. Na delegacia de Guaruz, o mecânico conseguiu fazer um termo circunstanciado em que denuncia a calúnia. Ele conta que teme pela segurança e se sente envergonhado. Sim, a imagem fica exposta para os outros, sendo nenhuma coisa que eu não fiz. Aí fica a foto minha na mão de um, na mão de outro. A gente fica com medo. Muita gente fazia covardia. Este advogado explica que a calúnia, assim como a difamação, são considerados crimes contra a honra. Em muitas situações, é difícil recuperar a imagem que a vítima tinha perante amigos e familiares. Tanto a calúnia quanto a difamação, eles são crimes que atingem a honra objetiva das pessoas. É a reputação das pessoas perante a sociedade. No crime de calúnia, ele se configura quando a pessoa imputa falsamente a um terceiro a prática de um crime. Na difamação, não há a prática de um crime, mas há a prática de algo que vai atingir a reputação dessa pessoa perante a sociedade. Por exemplo, não imputar diretamente um crime, mas chamar alguém de ladrão. Seria uma difamação, diferentemente de quando você diz fulano roubou a moto de Beltrano no dia tal. Nesse caso, seria o crime de calúnia. Quem comete a calúnia pode receber pena de detenção de seis meses a dois anos, além de multa. Também responde pelo crime aquele que ajuda a divulgar uma informação falsa. Já a difamação tem a pena um pouco menor, de três meses a um ano de detenção e multa. Nos casos de crime contra a honra, a pena pode ser aumentada, se ele for praticado na presença de várias pessoas ou através de meios que podem facilitar a divulgação, como é a internet. Havendo uma amplitude demasiada dessa imputação falsa, o juiz pode considerar isso no momento da dosimetria da pena e elevar realmente a pena de quem comete esse crime. As redes sociais são de fácil acesso e todos conseguem postar fotos, vídeos e textos com apenas um clique ou compartilhamento. Por isso, os usuários estão cada vez mais vulneráveis à prática de crimes. É difícil haver uma prevenção. Todos nós estamos sujeitos a isso, principalmente por esses perfis fakes que hoje em dia se alastraram pelas redes sociais. O que a pessoa deve fazer é, quando for a ela imputada facilmente algum crime, é procurar a delegacia, registrar o fato e, no caso, como esse crime é um crime de ação privada, ele deve contratar um advogado ou procurar a defensoria pública em caso de necessidade de não poder pagar um advogado para poder ingressar com uma queixa crime.